Nossos pensamentos criam as nossas emoções, as nossas emoções criam o nosso comportamento e o nosso comportamento cria as nossas ações e as nossas ações criam a nossa vida. Eu vou exemplificar bem com esses bonequinhos, quem lembra dessas coisinhas mais fofas aqui, ó? Quem lembra deles? Eles são meus ajudantes do vídeo de hoje. Esse daqui é um bonequinho da alegria, então ele pensa em alegria, né? Ele pensa em sentimentos de alegria, de coisas positivas, aí ele começa a sentir alegria e aí ele faz o que? Ele se comporta como uma pessoa alegre e automaticamente quando ele se comporta como uma pessoa alegre ele começa a fazer coisas para alegrar outras pessoas e a vida dele se torna alegre, a vida dele se torna alegria. Esse daqui, ele é o bonequinho do amor, então ele passa o dia inteiro pensando no amor aí ele tem o que? Ele tem as emoções do amor, ele sente o amor no corpinho dele aí o que ele faz? Ele se comporta amorosamente com as pessoas, ele se comportando amorosamente com as pessoas ele vai ter o que? Ele vai ter ações, ele vai ter ações que faz com que ele demonstre para as pessoas que ele ama que ele tem amor, que ele sente amor e isso a vida ao redor dele vai estar sempre cheia de amor isso a gente traz para a nossa vida, né? quando a gente passa o tempo todo pensando coisas negativas o tempo todo pensando coisas sobre medo, culpa, raiva, frustração, insegurança, angústia seja qualquer tipo de pensamento nós vamos ter o que? Nós vamos ter uma emoção então se eu penso em coisas de raiva, se eu tenho pensamentos raivosos eu vou ter o que? Uma emoção de raiva aí eu tendo uma emoção de raiva, eu vou me comportar raivosa com as pessoas então eu vou ser aquela pessoa que anda de cara feia, que anda resmungando, que só reclama né? Esse passa a ser o meu comportamento e aí eu vou ter ações de raiva chutar cachorro, dar um soco em alguém, xingar alguém N coisas de sentimentos de raiva então a minha vida, ao redor da minha vida, o que vai acontecer? só vai ter raiva, porque é o que eu estou emanando é o que eu estou passando para o mundo a minha linguagem é a linguagem que eu converso com o mundo se eu tenho pensamentos de amor, de bondade na minha cabeça eu vou ter o que? Eu vou ter uma emoção de amor então eu vou me sentir, né? Aquela coisinha gostosa de se sentir amada e aí eu vou fazer o que? Eu vou me comportar amando as pessoas e quais são as minhas ações? Todas as minhas atitudes serão do que? porque serão atitudes que eu vou qualquer ação que eu tiver vai ser baseado no amor então se eu vou fazer alguma coisa para alguém eu não vou fazer com raiva, vou fazer com amor, com alegria e aí a minha vida ao meu redor vai estar rodeada de sentimentos bons, de alegria, de coisas boas então quando a gente entende que os nossos pensamentos criam as nossas emoções as nossas emoções criam os nossos comportamentos e o nosso comportamento cria as ações e as ações criam a nossa vida então, da onde a gente começa a transformar? a gente começa a transformar a vida? não a gente começa a transformar o comportamento? não as ações? não a gente tem que ir aonde? no início onde começa tudo? onde começa tudo? aqui ó, na nossa cachola é nessa cachola que a gente começa o que? pensar então pra gente controlar pra gente ter uma vida boa ter emoções boas ter comportamentos bons a gente tem que ter o que? sem pensamentos bons pensamentos construtivos pensamento de gratidão pensamento de alegria pensamento de coisas boas e como que a gente faz se a gente não consegue? fala assim lili do céu eu não consigo mudar a minha cabeça eu só tenho pensamentos ruins eu vou te falar uma coisa a primeira coisa que você precisa fazer é o que? é tomar cuidado com o que você ouve com o que você vê e com o que você fala tá? então aquilo que você vê que você ouve e que você fala vai dar o que? vai dar qualidade pros seus pensamentos então se você pensa coisa boa mesmo que de vez em quando venha coisa ruim na hora você fala não, peraí eu vou pensar coisas boas automaticamente você vai sentir coisas boas e aí você vai se comportar como uma pessoa bondosa e você vai ter ações que fazem a sua vida se transformar em só coisas boas então gente tudo absolutamente tudo começa do seu pensamento o seu pensamento é a sementinha que você vai plantando na sua vida pra você se sentir melhor eu espero que você tenha entendido esse vídeo eu tentei explicar da melhor maneira possível então se você ainda não entendeu lembra do bonequinho ele pensa amor ele sente amor ele se comporta amorosamente ele tem ações de amor e na vida dele é só amor então lembra do bonequinho tá? o que você pensa você sente o que você pensa você sente tá bom? um beijo e muita, muita, muita gratidão se você ainda não me segue me segue tá bom? um beijo bye bye tá bom? tá bom?